Galera, estamos aqui no terceiro episódio de Underground's Garage, tá? É um jogo que vai sair dia 7 de novembro e a gente vai pro terceiro episódio. Pra quem não viu o segundo, mano, peço a você que vá lá assistir. Por que que aconteceu, mano? Aconteceu que veio alguns vândalos aqui na oficina no segundo episódio, destruiu a oficina inteira e agora a gente tem que voltar a consertar, beleza? A gente já tá aqui com um elevador aqui na frente, já estamos aqui também com a bancada de recuperação aqui também, tá ligado? E o jogo promete ser muito legal, tá atualizando bastante. Tem também aqui, como a gente mexer aqui, ó, reparar, a cabine de pintura que custa 3.482,80 de reputação. E pra gente ganhar essa reputação, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a trabalhar. Como que a gente trabalha, mano? Comprando carros do ferro velho e tentando ver o que que a gente consegue fazer a mais. Beleza? Eu tô sem serviço nenhum agora nesse exato momento. Deixa eu ver aqui, não tenho nada de motor, não tenho nada de cabeçalho. E aqui temos uma corrida. Mostre sua habilidade na direção para a Debbie em um desafio de time attack. Eu tenho que fazer um trampo pra ela, pra mostrar pra gente ganhar prestígio e pra gente ganhar aqui alguma coisinha. Então bora pra pista, tá ligado? Eu marquei, foi essa. Renascendo das cinzas, né? A gente aqui, ó. A garagem ainda está de pé, mas está longe de ser o que já foi. Peça por peça é hora de restaurar tudo. Reparando equipamentos quebrados, limpando o distrito e trazendo cada estação de trabalho de volta à vida. Isso e mais do que apenas uma limpeza. Isso é apenas mais do que uma limpeza. É uma reconstrução completa. Agarra-se as mangas, arrega-se as mangas, aperte cada parafuso e traga nova vida ao lugar. Beleza? Quando terminar a garagem estará melhor do que nunca, pronto para lidar com qualquer tipo de situação. Mano, isso aqui... Deixa eu ver aqui. Trabalhos. Trabalhos de reparo. Tá dando algum dinheiro aqui também, tá ligado? E esses aqui são os que eu concluí. Beleza. Essa de corrida, eu vou ver se eu vou com um carro de cliente. Vamos ver quais são os carros que temos aqui. Temos um Nexa Cloud A23. Não sei como é que é o nome. Não sei qual que é esse carro. Temos um Fox Bull, que é um Mustang V6 ainda, por sinal. Esse aqui eu não sei qual que é. Vamos aceitar esse trabalho? Beleza. Trabalho aceito, mano. Onde que tá? Será que eu consigo aceitar todos os trabalhos e deixar os trabalhos aqui, rapaziada? Seria interessante, né? Ó, trabalho de reparo. Então, assim, a nossa ideia é mexer com uma oficina. A oficina tá destruída, tá ligado? Se você não viu o segundo episódio, se você não viu o primeiro, vá lá, porque eu vou zerar esse jogo intercalando comidas do Ferro Velho. Beleza, meus queridos? É um Z, mano. Ah, que doideira. Eu tô aqui também com... Acho que eu vou trazer uma galera pra trabalhar comigo. Ó. E a música não para, mano. Infelizmente, a música não para. Mas pelo que eu percebi, eles estão atualizando o jogo a todo momento, porque ainda vai lançar dia 7. E eu sim estou com a versão completa, tá? Então, ainda tem... Eles estão corrigindo alguns bugs. E a coisa vai ficar da hora, esse jogo aqui promete. Olha o rompo. Eles já melhoraram bastante também na digibilidade e nos freios, porque o último vídeo, se vocês não viram, eu tava bem zoado, tá ligado? Mas vamos que vamos. O que eu tenho que fazer com ele? Movo o carro pro elevador. E tá passando um trem aqui em casa hoje. Se você tá escutando, deixa o teu joinha. Aí. Ah, moleque. A única coisa que eu tô achando... Um ponto negativo que eu tô jogando esse jogo já tem um tempo, é só porque, infelizmente, eu acho ele muito escuro, tá ligado? Quem que tá trabalhando comigo hoje aí? É o Hokage? Opa, sai mesmo. Hokage, você também tá achando o jogo escuro? É, tá um pouquinho escuro mesmo. Eu tô aqui também. Tá aí também, Yuri? Aí, ó. Então tá todo mundo. Mano, vocês estão... Eu acho ele um pouco escuro, tá ligado? Principalmente pra eu tirar uma thumbnail. Nossa, isso é difícil demais. Tem aqui, ó... Tem uma lanterna ali embaixo. Não, não. Eu boto a lanterna, mano, mas não resolve muita coisa não. Ó, você vê que dá uma clareadinha bem de leve, tá ligado? Que motor que é esse aqui no Z? É um seis caras, é um quatro... É um quatro cilindro, rapaz. Vai entender isso daqui. É o que ele desmontou pra vender. Hã? É o que tu desmontou pra vender lá no outro. É, o que eu desmontei pra vender, foi isso mesmo. Eu desmontei pra vender e deve que... Que o cara... O cara comprou, deve ter trocado o motor, fez um swap. Ah, com certeza. Tem trabalhos novos. Movo o carro para a zona de entrega. Ó, o carro tá ok, mano. O que? Não fez nada? Não tem nada pra fazer com ele. Quer saber, eu vou na corrida com ele. Ele trata de neon, mano. Eu trocava essas rodas. Que roda velha feia, meu querido. É mesmo, ele tá parecendo um trator esse carro aí. Nem falo. Parece um trator com esses pneus gigantes. Né? Deixa eu ir pra pista. Eu vou pra pista com esse carro. Rápido 10, que eu vou pra pista com esse carro. E parece que ele tem nitro também, ó. Verdade. Ele tem... É mesmo? Onde que... Onde que eu aperto o nitro? Onde que eu aperto o botão? Não tenho a mínima ideia onde que é o nitro. Vamos dar uma olhada, né? Porque jogo novo é assim, meu querido. Não tem opção de controle. Não tem opção de controle. Eita. É, aí complica. A Debi mandou uma mensagem. Ei, tem uma ideia pra relaxar um pouco. Encontre o meu carro e vamos pegar a estada. Confie em mim. Você vai adorar. Onde que ela tá, meu filho? Encontre o carro dela? Como assim eu tenho que encontrar o carro dela? Encontre ela no carro dela. Encontre no meu carro. Nossa, essa legenda aí tá... Eu tenho uma ideia. Encontre-me... Ah, encontre-me. No meu carro. E onde é que o carro dela? Alguém sabe qual é o carro dela? Não. Eu também não. Eu não faço ideia. Não tenho a mínima ideia onde é que é o carro dela, Bec. No mapa não tem nenhuma marcação, não? Não tem. Entre no carro da Debi. Ah, tá ali. Ah, é o da corrida. Nossa senhora. O dela é o miatinha. Eu vou deixar o carro do cliente aqui. Daqui a pouco eu vejo. Porque a gente já mexeu com o motor já no segundo episódio. A ideia é o quê? A gente vê uma corrida agora. Porque eu quero juntar dinheiro pra quê? Hã? Pra quê? Alguém sabe? Pra quê? Pra quê? Eu quero ver se você ainda tem a habilidade ao volante. Mas quero ver se você ainda tem a habilidade ao volante. Vamos dar uma volta. Bora. Partiu, minha querida. Partiu. Olha a miatinha dela. A miatinha dela é gostoso? Tá? Tá legal ele. Tá bonitinho. Nossa, a diribilidade tá ficando boa, hein? Top 10. Aí, anda bem esse carrinho. Olha, eu já apertei ele. Anda bem, só não tem freio. Bora. Primeira corrida. Nossa senhora. Morreu aí. Morreu, mas morreu cabuloso. Beleza. Aqui é o freio de mão. Dá pra saber onde é que é o freio de mão, né? Aqui é aqui. Mano! O miatinha, até eu pegar a mãe desse miatinha, meu parceiro... Se não tivesse rodado, ia ser bonito, hein? Hã? Se não tivesse rodado, ia ser bonito. Ia ser bonito, ele ia fazer um drift. Mano, o carro parece um sabão, velho. Eles têm que mexer isso aí, velho. Tem que dar uma furtricada. Nossa senhora. Eita. Meu Deus, mano. Eita, mano. E ela tá comigo. Olha aqui. Passando vergonha na frente da minha. Passando vergonha na frente dela. Bom carro dela. Bom carro dela. Bora. Ai, do Mayblade. Pô. Uma corrida contra relógio. É legal, gente. É, pra começar, né? Uma corridinha... Eu acho da hora que o jogo é de mundo aberto. É lógico que vai atualizar mais algumas coisas. Vai, tá ligado? Mas só essa parte aqui, mano. Os caras... É... Precisa melhorar a parte de direção. Muito importante. Ah! Ei! Toma, mano. Sai do May, filho de Deus! Quebrou o farol? Quebrou a peça. Quebrou o farol? Quebrou o farol? Quebrou o farol? Quebrou. Deixa eu ver. E aí, Michael? Aí! Nu! O povo jogou o carro dela na minha frente. Tem que reparar as peças, mano. Então, será que as peças quebram mesmo? Será? Vai perder a corrida. Vai perder? Ah, mano. Vou tentar ela aqui de novo. Pera aí, gente. Agora vai. Agora vai. Vou tentar ir mais na manha. Parece que aqui você tem que ir mais na manha. Ó. Ah! Tem segundos pra acabar o negócio, mano. Impressão minha. O carro tá fumando mais do que deveria. Tá fumando? Não. Aqui parece que você não pode acelerar o carro inteiro, não, mano. Aí, ó. A ideia é você ir mais na manha. Acelerar nas porras. É. Ótimo. Vai, Post. Vai, Post. Vai, Post. Me ajuda aí, Post. Bom que some. É. Bom que some, ô YouTube. Você encosta nele e não some. Poxa. Vai fazer uma conversão fechada com esse carro. Esse jogo aqui ainda tá de sinistro, mano. Eu não sei se é o jogo. Ou pode ser uma dirigibilidade diferente. Ou pode ser o carro. Ou pode ser o carro. O carro dela tá quebrado. Hã? Ou tudo junto. Ou tudo junto. Tá ligado? Ó o carro, ó. A miséria do carro. Vai, VW, mas... Não, e os carros não tem freio, não. Vim. Aí. Vai, vou ficar bom nisso aqui. Partiu. Ó. Aí sim. Finesse. 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 Eu acho que agora não leva. Hã? Não tem a porcentagem da corrida. Ah, tá sem a porcentagem ainda, né? É. Não sabe de quando que acaba. Ó. Eu acho que ele bota. É mesmo. É tão bonito. Nossa, 180. Ah, mano. Peguei a manha. Não é? Tipo, nil de fora. É. É porque eu tô acostumado muito com GTA, velho. É porque eu tô fazendo live no GTA e eu tô acostumado com GTA e tô... Tá ligado? Mas o jogo é bem na mãozinha, mano. É bem na mão. Eu acho que seria melhor se fosse com o controle, tá ligado? Eita, mano. Eu vou ligar o controle. Eu vou ligar o controle pra ver. Eu vou ligar o controle pra ver. Ah, mano. Olha aí. Pai, onde é que acelera? Pai, o carro. Ah, pai. É, eu... Eu sabia que você tinha isso. Talvez da próxima vez eu realmente te dê um desafio. Olha, será que é contra outras pessoas? Isso aí vai ser legal, vai ser maneiro. Tá, o que que eu tenho aqui hoje? E agora? Gerente... Ah, aqui dá pra... Garagem. Caralho, tá. Diário, inventário. Trabalho. Esse carro precisa de uma atenção mais séria. Mergulhe nos repares, verifique cada peça cuidadosamente e faça funcionar como um novo. Cada conserto te aproxima do passo mais de dominar suas habilidades e manter. Vamos mexer nesse carro ali, mano? Tá ligado? Vamos mexer no Brian. É o motor do carro. Ah, é o mesmo Z. É, é o Z, pô. É o Z. Eu não mexi nele ainda. Esse aqui tem um mito, que é um mito que a gente não sabe onde que fica. Tirando as encrenagens. Veja a mensagem da Dev. Ah, Dev. Você tem um talento natural, sabia? Deus tá vendo. Você deveria definitivamente conseguir seu próprio carro e fazer um barulho por aí. Se consertamos a jateadora, poderia pegar algo no ferro velho. Ou talvez seu charme consiga um bom negócio no mercado negro. Eita. Caramba, mano. Tem um negócio no mercado negro e ela tá me cantando, é isso mesmo? É. Então, além de comprar carro no ferro velho, eu consigo comprar carro no mercado negro? É isso? Mas pelo que ela disse, eu tenho que consertar a jateadora primeiro. A jateadora. Onde que é a jateadora? Aqui no negócio de pintura, será? Eu acho que não. Essa tradução tá estranha aí. É, estação de pintura. Vamos dar uma olhada. O que é isso? Estação Hidro. E isso aqui? Isso aqui eu acho que nem é nada. Ó, estação de reparo. Será que não é esse elevador aí? A jateadora. Aqui. 3.400 e pouco. Nossa. Caramba, mano. Vamos consertar esse carro todo aqui, tá ligado? Deixa ele... Zica. Vamos diagnosticar, ver o que tem. Quem sabe a gente consegue... Fazer alguma coisa legal nesse carro. Bora. Deixa eu diagnosticar. Ótimo. Ah não, peraí. Ah, tá zero, mano. Ué. Nossa, vai ter que olhar peça por peça? Oitenta e pouco. Peraí. Peças faltando, peças quebradas. Não tem nada. Ah, tá todo noventa e pouco. Ah, não vai. Hum. Agora eu vim. Será que não é dentro do motor, não? Movo o carro. Diagnosticar. Tá. Tá. Ah. Movo o carro para a zona de entrega. Movo o carro para a zona de entrega. Eu acho que era só para diagnosticar. Hã? Não. Provável. Provável. Não tem calma. O cara pediu alguma coisa. Eu só dei uma diagnosticada no carro. Dei um rolê. Gastou um combustível que tu mandei para ele de volta. Pega ali na frente. Pega ali na frente. Pega ali na frente. Pega ali. Pega ali. Pega ali. Para aqui no drift. Ah, moleque. Eu dizer, né? Aí. Eita. Ué. 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 Essa aqui foi de lá, hein. Essa aqui, essa aqui foi de lá. O jogo então, mano. Tá atualização, mano. Tá atualização. Vamos dar uma moral. Aí. O importante é que eu ganhei dinheiro. Você tem um trabalho natural. Legal. Obrigado pelo trabalho natural. Tá. A ideia é conseguir um carro com pageteadura. Certo? Certo. Abre o painel de trabalhos. Trabalho de reparo. Ó. O carro precisa de atenção. Vamos dar uma olhada nesse carro aqui. Vamos ver o que que tem. Caramba. Vai ter que ir ralado muito desse jogo aí. Caramba. Não. É porque... Olha a B&M, mano. Olha. Não é 1. Não é 1 ainda. A B&M. E é A B&M, viu. Bonitinho. Não é possível dirigir. Por quê? Ah. Tab. Ah, tá. Entendi. Será que o carro não anda? O carro não anda. O carro não anda. O carro não tá andando. Então eu tenho que vir aqui gerente. Ficar no carro aqui. Ah. Trazer ele pra cá. Doideira. Maneira. Agora a gente tá entendendo, mano. Entre no modo mecânico. Se o carro não tá andando, coisa boa não é, hein? Hum. Com certeza não é. Meu Deus. Vamos lá, né? Trabalhar, meu querido. Fazer o quê? Trabalhar. Aquele carro lá que você só arruma estética e motor, essas coisas. Deixa por último. É. Não. Eita, porra. Puxa. E o carro tá todo bonitinho, né? Pois é. Olha. Vamos entrar no modo mecânico. Diagnosticar o carro. Ixi, mano. Nossa. Carta e bomba. Carta e bomba de óleo. Do V8? Não. Bloco do motor também. Uai, V8, mano. Ué? V8 carburado, hein, né? Gente, quanto mais rápido eu... Quanto mais rápido eu desmontar, mais rápido é mais rápido. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu acho que aqui a gente vai ganhar um dinheiro, hein? Que que você acha? Eita, porra. Tem que valer pelo menos uma grana, né? Hã? Tem que valer uma grana boa, né? Tem que desmontar literalmente uma tarde inteira, né? Tem que valer uma grana. Bacana. Nossa senhora. Olha. Meu Deus, mano. Bacana. 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 Literalmente eu vou ter que desmontar tudo. E esse aqui tem nitro também, ó. Não. Nada aqui. É a pecinha que tava faltando nos outros carros. É. Nossa, eu gostei de alinhar assim, ó. Alinhar tudo e desmontar de uma vez só. Ok. Tô brabo. E aí. Eu acho que é o quê? O que? A gente vai desmontar. Vamos desmontar, né, mano? Ah não, tem as bobinas também. Por que eles montaram o carro inteiro, mano? As peças estão todas zoadas. Tomara que deu uma grana, né? Ah, certo. Pelo conserto. Show de bola. Agora faltam as varetas. Essa parte de você catar as varetas tudo é a melhor coisa que tem. Sim. Nossa. Nossa, vou ter que tirar aqui. Tirar tudo. Literalmente. Bem que poderia ter como tirar só o bloco do motor, né? Sem precisar tirar a caixa de Thunder. Difícil, né? Como é que você tira? É. Não, não. Dá sim, dá sim, dá sim. Parafusar a caixa de qualquer jeito. É. Pronto. Pronto. Para restaurar, vou comprar peça nova. Enfim, vai. Vai. Pode atirar aqui. Aqui? Aqui. Caramba, tem um pulmão de volta aqui, ó. Ó, tá dando retorno aí. Quem que é que tá dando retorno? É o Fred. Opamente do motor. Prato embreagem. Dá wykali. Passe de motor. Rui não. Ué. Ué. Aí, agora arranca o guitarsco. Pronto. Agora foi. Monte motor, vamos reparar o bicho aqui. Essas zoadas Cara Para Aparece aqui também O bloco tava zerado O bloco tá zerado Tá zerado? Será que vai dar recuperação? Espero Olha, eu vou falar uma coisa pra ser um Trump igual a esse aqui Eu não faço menos 10 mil não Mas como é o começo do jogo Eu acho que não vai dar isso ainda Mas deveria dar Ó, danificado Desgastado Não faço menos de 10 mil essa fita aqui não, mano É um Trumpo cabulosão, não é rapaziada? Deixa aí embaixo Nos comentários aí Quanto você cobraria num Trumpo desse aqui Até o bagulho de nitro também Só a gente desmontar o motor inteiro Já vai um 5 Já vai um 5 Nossa Imagina, vou ter que desmontar o bloco Te botar pra retífico Fazer um monte de varada aqui, tá ligado? Ó Beleza Agora vai ficar bom isso aqui, rapaz Aí Bom, com demais Vamos montar esse motor todo aqui agora De novo Toma aí A bateria deve estar zerada Que o Deon é ligado o tempo todo Ué 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 Ah, porque você pode trocar o motor do carro Que doideira Então pode fazer swap aqui, mano Gostei disso aqui Você pode fazer swap de motor É um 6k net Mas tá V8 Entendeu O cara faz o que ele acha certo Vou tirar a carroceria Eu quero deixar só o motor Tô pegando a mãe ainda dos controles Mas o jogo é bom, mano Vou montar aqui rapidão, gente O motor tudo vale quanto? Mas é uma grana de valor É É É satisfatório parafusar rápido assim É muito gostoso Mas o que ele acha 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 Se inscreva no canal Montor de arranque agora Concentrado Pronto, missão atualizada Mexemos no bruto V8 E eu falar uma coisa pra vocês Olha O V8 O V8 bonito ainda O que vocês acham? Olha É ou não é? É Como que é o ronco dela? Vamos ver agora Pra ver Ó Você tá uma doida? Um ronco de dojão Deve ser o motor dele Ó Que doidão Tem um coraçãozinho no cano de descarga É isso que eu recomendo agora Quando a descarga É um coraçãozinho É pra entregar onde? Vou pro carro pra zonas de entrega Onde que tá essa zona de entrega? Eu cheguei e vi ela ali Fora da garagem Tá onde? Deixa eu botar Ué Pelo menos não Não sei não Ué Matar Matar É Eu tava no morro pra parar de descarga Mas onde que passa? Eu acho que deve ser aqui Olha aí Deixa eu ver se é aqui Papel Ué Oxe Cadê o carro? Cadê? Ué Eu ganhei 303 conto, mano Que viagem Ah Que isso 303 reais Pra restaurar aquele motor todo É, mano Nós estamos aqui na beira da morte A coisa tá feia Tem vários trabalhos disponíveis Mas assim Eu vou trabalhar bastante Pra no terceiro episódio A gente conseguir fazer No terceiro não No quarto episódio A gente conseguir já pegar um carro O carro lá do ferro velho Beleza? Fiquem com Deus E até a próxima aí Valeu